Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos com muita alegria, com muita satisfação de podermos manter esses estudos, essas palestras, mesmo à distância, é virtual, mas é real. Hoje nós teremos conosco o trabalhador da casa, o Jorge Santana, que vai nos trazer a palestra com o convite do Natal. Jorge já chegou aí para trabalhar conosco, sejam todos muito bem-vindos, quem está nos assistindo agora, ao vivo e quem vai acessar depois. Todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e em nossas mentes. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. É sempre bom estar com você, dirigindo suas palestras, sempre tão edificantes. Eu vou fazer a prece inicial para poder começar o nosso trabalho. elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso divino Mestre Jesus, vislumbrando a sua doce imagem. E nesse clima natalino, pedir as suas bênçãos para toda a humanidade, de forma especial a humanidade e terrena, de forma especial ao nosso país, com esses companheiros que escolhemos para a nossa jornada. que todos recebam esses fluidos benéficos e salutares que os céus nos mandam para restabelecer a nossa fé, a nossa coragem, a nossa perseverança. Que todos estejamos unidos em pensamento para que o Cristo esteja presente entre nós. que a paz de Jesus, neste final de ano, possa nos aconchegar, possa nos unir, nos fortalecer para o novo ano que todos nós esperamos seja de curas, de alegrias, de saúde e de muita paz. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa palestra. A palavra está com Jorge. Meus irmãos, muito boa noite. Eu desejo desde o início que a paz de Jesus inunde nossos corações em nós se instale de tal forma que a possamos assimilar transformando-a numa virtude e, portanto, num hábito de vida positivo a ponto de levarmos aos nossos irmãos pelo nosso comportamento muito mais do que pela nossa fala pelos nossos bons desejos um alento uma consolação uma iluminação um estímulo a transformação no sentido de um encontro de felicidade com nosso mestre Jesus que aniversaria por esses dias na sua passagem aqui entre nós há pouco mais de dois mil anos atrás A minha mensagem de Natal é no sentido de que o Natal é para nós um convite a que as nossas atitudes o nosso comportamento não se esgote no período dessas chamadas comemorações natalões Como cristãos e como espíritas nós somos convidados a repensar o Natal ou como se prefere dizer hoje a ressignificar o Natal como sendo de fato um convite um convite a que o nosso bom comportamento as nossas boas intenções as nossas boas decisões aconteçam no dia a dia em benefício nosso a começar do benefício em favor dos nossos irmãos no livro O Céu e o Inferno Kardec reflete sobre o fato de não sermos perfeitos e ele diz Deus tinha suas razões com certeza para não nos fazer perfeitos mas em compensação ele nos fez perfeitos ou seja nós podemos nos tornar perfeitos e essa é a lição do Cristo quando disse sede perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus mas a custa do nosso próprio sacrifício do nosso próprio esforço da nossa própria dedicação do compromisso de vida que a gente assume do sentido de não ser igual durante toda a vida durante todas as nossas existências somos perfeitos e portanto evoluímos com lentidão passo a passo a caminho da alegria suprema de nos olharmos e podermos dizer atingimos o objetivo a que nos propusemos pois bem a conta dessa perfectibilidade a nossa consciência vai despertando no nosso existir na terra por exemplo e em outros mundos quando tivermos a oportunidade de lá chegar vamos despertando lentamente e nesse despertar vamos percebendo que a natureza se comporta como uma periodização e essa periodização nos leva a estabelecer uma convenção que é a convenção relativa às estações do ano a natureza não é uniforme o ano inteiro e os anos são diferentes ainda que não percebamos de ano para ano uma mudança significativa mas nós temos a sensação no decorrer de cada período existencial que as coisas na natureza se ajustam e um tempo é frio um tempo é quente um tempo é verde outro tempo é de secura na nossa vegetação a natureza é florida um tempo depois é um tanto avara em matéria de floração e frutificação da mesma maneira que a gente percebe a periodização da natureza percebe também a necessidade de um ajuste a essa periodização nas nossas atividades criadoras das nossas satisfações porque somos movidos por necessidades que nós costumamos chamar de necessidades básicas do alimento da habitação da vestimenta nós somos movidos por necessidade e as nossas atividades existem para atender para suprir a essas necessidades então a periodização da natureza nos orienta a desenvolver determinadas atividades de acordo com o que ela a natureza nos propicia ou nos oferece e é exatamente por conta disso meus irmãos que a gente além de desenvolver as atividades econômicas a gente também desenvolve o nosso lado cultural os nossos folguedos as nossas festividades a nossa maneira de dizer a natureza obrigado e dizer a Deus muito grato e os homens sempre fizeram isso agradecer a Deus seja materializando como uma forma da natureza seja mesmo como no nosso progresso mental cognitivo emocional quando passamos a entender Deus como uma realidade transcendente passamos a agradecer também em determinados momentos que coincidem com determinadas mudanças nessa chamada periodização da natureza assim por exemplo os romanos para ficar bem mais próximo de nós os romanos tinham umas festas no mês de dezembro as saturnais que era uma homenagem a saturno que era o Deus a divindade dos vinhateiros o Deus da fertilidade entre os e eles homenageavam saturno com festas muito ruidosas né e a festa também do que eles chamavam de natale invicti solis o natal ou o renascimento do sol invencível porque no mês de dezembro acontece um dos momentos das estações do ano no hemisfério norte onde está Roma acontece exatamente o solstício de inverno para eles o que significa o solstício de inverno significa dias muito curtos noites muito longas significa que o sol como que se esconde é como se ele desaparecesse e como morresse mas ele é invencível ele é imortal o sol e os romanos o reverenciavam porque diziam a partir do solstício que quer dizer a parada do sol ele renasce ele volta ele vai percorrer outra vez o seu trajeto no céu a ponto de fazer ao depois do equinócio ou melhor do solstício de verão o equinócio do outono depois o solstício de verão e depois a primavera depois então outra vez o solstício de verão pois bem o nosso natal o que é que é afinal de contas o nosso natal foi a transformação no período que vai do do final do império de Constantino do imperador Constantino em 337 e no início do papado de julho primeiro o nosso natal cristão passou a ser fixado exatamente no dia 25 de dezembro precisamente por aí onde está se passando o solstício de verão no hemisfério novo não se tem em absoluto certeza dessa data tanto que no século terceiro nos anos 200 um grande teólogo Clemente de Alexandria estudou em que data nasceu Jesus e ele não chegou à conclusão mas propôs três datas vejam ele propôs a data de 25 de fevereiro ou melhor de março 14 de abril e 20 de maio para ele Jesus teria nascido em um desses dias e era o resultado de estudos demorados que ele fez mas somente o Papa Júlio primeiro em 337 foi que fixou que a igreja católica apostólica romana comemoraria o Natal de Jesus em 25 de dezembro de cada ano enquanto isso os ortodoxos gregos comemoram o Natal de Jesus no dia 6 e 7 de janeiro isso para caracterizar meus irmãos que não há uma certeza dentro do cristianismo nessa data do nascimento de Jesus e aqui para nós ainda bem porque isso nos dá tratos a bola e uma liberdade bem maior para passarmos a entender o Natal não como uma data fixa a que a gente tenha que obedecer mas como uma data simbólica que nos permite pensar no que fazer da nossa vida à memória e de acordo com o que sugere essa ideia de nascimento porque Natale quer dizer no latim nascimento pois bem a historicidade do nascimento de Jesus é um fato certo Barthier mantém um livro que trata exclusivamente disso da existência histórica de Jesus como se ter certeza disso e é curioso como de todas as provas apresentadas até hoje sobre a historicidade de Jesus ele vai escolher uma que parece tão pouco relevante é o depoimento do irmão de Jesus Tiago ao apóstolo Paulo Paulo conviveu com Tiago e Tiago irmão de Jesus tinha obviamente certeza da existência do irmão quer nós entendamos Jesus como irmão como primo ou como algum parente dele para Barthier um grande estudioso do cristianismo primitivo com certeza absoluta Jesus existiu mas em que data Jesus nasceu isso é coisa de que ninguém tem a mínima certeza como disse meus irmãos isso não importa para nós cristãos para nós espíritas em particular porque o que conta para nós é o simbolismo do Natal ele é um sinal da renovação das almas da renovação dos espíritos e o convite do Natal é precisamente este que nós nos renovemos dentro do nosso período existencial nosso período reencarnatório a cada dia nós podemos ser outro outra a cada dia podemos a cada dia devemos renascer e essa é a ética do Natal uma proposta convidativa de renascimento anímico se nós aceitamos Cristo e eu queria ler para os irmãos um texto que ontem até circulou numa página do SECAM informativo sugerido pelo nosso irmão Giovanni e que é do nosso irmão José na psicografia de Chico Xavier e Carlos de Baccelli no livro Páginas da Fé o título é Em Cristo ele diz e eu não vou ler todo o texto somente três parágrafos quando o homem finalmente aceita o Cristo no coração a vida se lhe renova em todas as dimensões como que renascendo dentro da própria vida e eu quero sublinhar esta expressão como que renascendo dentro da própria vida tudo ganha aos seus olhos um significado profundo valendo-se das experiências do passado o homem renovado em Cristo Jesus faz-se o precursor de uma nova era de paz para toda a humanidade então meus irmãos este é o convite do Natal a que a gente se renove e essa renovação obviamente não se pode singir a um evento a um episódio a uma data 24 25 de dezembro nós somos convidados a desenvolver todo um processo de auto transformação de auto reconhecimento mas sobretudo de auto renascimento o renascimento consciente que a gente produz a cada dia de nossa vida como é esse renascimento meus irmãos qual é o significado mais profundo dele o renascimento assim entendido ele é o caminho da nossa salvação então eu trato agora de três pontos relacionados com o renascimento a que somos convidados com o Natal como caminho da nossa salvação espiritual salvação entendida como o aprimoramento dos espíritos que somos como a limpeza a purificação dos espíritos que somos de tal maneira que se a purificação se o aprimoramento o burilamento o aperfeiçoamento do espírito é o seu lado nosso lado objetivo a felicidade que vamos experimentar é apenas o lado subjetivo desse mesmo processo a felicidade consiste em nós nos olharmos e nos reconhecermos como deveríamos ser seres humanos de bem para isso é preciso que nos renovemos inicialmente na fé o renascimento da fé entendido em dois sentidos em primeiro lugar como uma crença raciocinada e convicta mas sobretudo segundo aspecto vivenciada no seu grande livro uma história de Deus Anne Armstrong escreveu logo na introdução dessa obra monumental durante toda a minha vida eu tive muitas crenças mas nenhuma fé porque a crença a gente muitas vezes usa como sinônimo da fé e é provável que o apóstolo Paulo quando escreveu aquele capítulo magnífico da sua primeira epístola aos coríntios falando se eu tivesse a fé capaz de transportar montanhas falar a língua dos anjos etc e não tivesse amor eu seria como um sino fazendo apenas zoada e nada mais ele estivesse exatamente falando da fé como crença eu creio em Jesus eu creio em Deus como nas pesquisas feitas aqui no Brasil que mostram 95% das pessoas dizem eu creio em Deus mas quando logo em seguida se lhes pergunta como é a sua vida religiosa e as pessoas somente cerca de 20% dizem ah eu frequento a minha igreja eu sou regular na frequência a minha igreja e os outros que tinham crença que tipo de fé é essa então a fé como sinônimo de crença primeiro precisa ser uma fé raciocinada ela tem que ser pelo menos uma certeza externa uma certeza extrínseca aquela que não conseguindo analisar o seu objeto de uma forma direta aceita o que se diz desse objeto porque se conhece quem fala desse objeto e se chega a convicção que essa pessoa não se engana normalmente e nem gosta de enganar os outros nesse caso eu aceito o que ela diz então eu preciso mesmo tendo uma crença como certeza preciso que essa crença seja raciocinada e ela me deu um mínimo de segurança para que eu afirme ou negue as coisas a respeito das quais eu falo a respeito das quais eu penso então a fé para nós precisa renascer a cada dia numa crítica chamada didática numa crítica metódica de tal maneira que o que passe por essa crítica seja algo que a gente tenha como seguro como firme eu acredito com segurança com convicção mas isso não basta para fazer a fé verdadeira porque a fé verdadeira aquela que Paulo diz que é a fé que salva é a fé da vivência com Deus da experiência direta com a espiritualidade superior é dessa fé que Anne Armstrong diz que nunca experimentou ela tinha crença mas não tinha fé verdadeira nós precisamos evoluir irmãos das nossas crenças eu acredito nos espíritos eu acredito nas coisas que eu escuto lá nas reuniões espíritas eu preciso examinar essas coisas eu preciso renascer nessa crença para torná-la uma crença de convicção fruto de uma análise consciente metódica rigorosa mas eu sobretudo preciso passar a vivenciar as coisas em que eu acredito quando eu vivencio eu experimento algo como aquilo que os antigos chamavam de sabedoria que é o conhecimento de experiência feita não é apenas o conhecer é transformar esse conhecimento em algo nosso do nosso comportamento no dia a dia e o Natal nos convida a esse renascimento a começar do renascimento da nossa fé mas há um segundo movimento em que o renascimento este Natal é fecundo é profícuo é benéfico para cada um de nós é o renascimento da esperança nos nossos corações e nesse sentido é preciso que renasça em nós um desejo firme em relação ao que queremos alcançar e portanto um desejo não apenas firme mas um desejo proativo para que a nossa esperança não seja sinônimo de espera uma coisa é esperança outra coisa é espera a espera é passiva eu cruzo os braços e aguardo que alguém faça por mim que alguém me presenteie que alguém me traga as mãos ao colo o que eu desejo o que eu aspiro o que eu considero que seria favorável a minha vida a esperança é algo ativo é algo que sou eu que construo é o esperançar de Paulo Freire e o esperançar quer dizer ser proativo não é cruzar os braços é exatamente meter as mãos a obra para fazer aquilo que a gente não deve colocar sobre a responsabilidade de ninguém para ser feita essa é uma atitude que a gente tem que mudar a atitude de esperar proativamente fazendo transformando o mundo mas sobretudo transformando a nós mesmos numa coisa boa em benefício dos outros em benefício em última análise de nós mesmos o Natal nos convida a esse renascimento renascimento da esperança tanto quanto o renascimento da fé porque a nossa vida se passa como diz Paulo nessa epístola aos correntes agora permanecem a fé e a esperança segundo ele no futuro quando nós passarmos para o outro lado da vida a fé a crença a gente não vai mais precisar dela porque estaremos diante de todas as evidências a esperança é o que a gente desejou a gente vai receber a paga dessa espera ativa mas dizer o que vai perdurar para todo sempre será o amor a caridade e é precisamente esse terceiro ponto que nós somos convidados a trabalhar no nosso renascimento como caminho de salvação o que é o amor o amor é a benevolência gratuita e generalizante nós precisamos aprender mesmo a gostar dos outros a olhar para os outros e perceber que eles são outros são diferentes de nós e é exatamente porque são diferentes que nós precisamos começar a nos esforçar para entendê-los para nos aproximarmos deles para gostarmos deles e quantas vezes a gente pensa que gosta dos irmãos e na verdade isso não passa de um vão desejo eu digo vão desejo não no sentido de desprezar o desejo mas no sentido de que não passa de algo superficial na nossa vida esse desejo não vai além de uma ideia que devagarinho está querendo se intrometer no nosso comportamento a benevolência é a vontade de querer bem querer bem ao outro querer o bem do outro querer que o outro seja bom e tudo querer fazer para que o outro viva bem seja um ser humano de bem e aí precisamos começar dando o exemplo porque é exatamente pelo exemplo que a gente convence as outras pessoas os humanos a quem eu tenho recorrido mais do que nunca nesta minha fala de final de ano tem um princípio segundo o qual verba volante exempla manent as palavras voam entram no ouvido saem no outro e saem voando mas os exemplos permanecem não se pode negar o exemplo não se pode negar porque ele é o fato a palavra é apenas um dito uma narrativa uma proposta talvez um convite mas um exemplo é aquilo que marca as pessoas de fato pela força da sua própria existência não é possível que nós em pouco tempo mesmo aprendamos o que é benevolência é por isso que Deus nos dá tantas existências como oportunidades didáticas pedagógicas para que a gente afinal aprenda o que é benevolência o que é querer bem ao outro não é querer bem apenas é quem se parece com a gente é fácil a gente querer bem aos filhos da gente as pessoas que convivem com a gente e por isso tendem a ser parecidos com a gente o difícil é a gente amar o outro aquele que é diferente da gente pensa diferente age diferente contrari as expectativas da gente surpreende o comportamento da gente e é exatamente com esses que a gente tem que aprender o que é benevolência mas essa benevolência mesmo se torna ainda mais difícil de praticar e é por isso que a gente precisa renascer sempre no esforço de conquistá-la porque ela precisa ser gratuita eu não devo ser benevolente com os irmãos para que eles sejam benevolentes comigo eu tenho que ser benevolente com eles porque é preciso ser benevolente com eles essa é a lei da vida que a gente queira o bem dos outros queira o bem para os outros nós somos convidados a isso mesmo e é por isso que recebemos tantas oportunidades encarnatórias porque a gente só vai sair deste planeta e de outros planetas similares ou um pouco mais avançados mas que ainda exijam de nós reencarnação quando tivermos aprendido plenamente a amar de verdade ou seja a amar com gratuidade e segundo atributo dessa benevolência a generalidade a universalidade precisamos aprender a amar a todo mundo e é muito pouco provável que todos nós já tenhamos atingido esse patamar de além de querer bem gratuitamente as pessoas ao nosso redor ainda sejamos capazes de fazer isso com todas as pessoas mas se estamos aqui neste planeta é porque estamos sendo convidados e o natal desempenha esse papel de convidar que a gente vá aprendendo dia a dia a aprender a amar gratuita e generosamente a todos os nossos irmãos se fizermos essas três coisas é porque estamos no renascimento como caminho da nossa trajetória espiritual tal como Deus a deseja que ela seja trilhada mas a gente precisa obviamente meus irmãos de um caminho para esse caminho de um caminho para esse renascimento não basta que o renascimento seja o caminho nós precisamos de um caminho que nos ajude a realizar este renascimento no dia a dia da gente e esse renascimento se dá novamente por três vertentes primeira vertente nós precisamos assumir um compromisso com a iluminação ou seja nós precisamos renovar diuturnamente o nosso conhecimento meus irmãos tudo quanto nós fazemos e que é chamado o resultado de um comportamento livre é resultado do que a gente pensa é o resultado do que a gente conhece porque esse é o referencial da forma como a gente vai agir na natureza então precisamos nos iluminar precisamos encher a nossa mente a nossa consciência de conhecimento mas do conhecimento daquilo que de fato interessa a progressão do espírito não é todo conhecimento que nos ilumina o que nos ilumina é o conhecimento que nos faz compreender não somente o que é bom para o ser que somos e o ser que somos é sinônimo de espírito nem tudo é bom para o espírito nem tudo é bom para nós nós somos espíritos que temos um corpo além de termos outras coisas por conta do corpo nós precisamos iluminar o espírito que somos renovando o nosso a nossa forma de conhecer e os nossos próprios conhecimentos sobre o que é o espírito o que quer dizer a trajetória do espírito quais são as responsabilidades do espírito os deveres do espírito qual a caminhada que o espírito deve fazer e como para realizar o seu destino final o seu encontro derradeiro consigo mesmo espírito e sobretudo com o nosso pai celestial com Deus quando tivermos atingido aquele estágio do espírito puro aquele estado de angelitude que dispensa o corpo material porque no dizer de Paulo nem a carne nem o sangue herdará o reino de Deus só o espírito herda o reino de Deus precisamos portanto antes de qualquer coisa iluminar a nossa consciência assumir um compromisso com essa iluminação para não perdermos tempo com conversa fiada o miolo de pote como nós dizemos no linguajar como a segunda vertente tem a ver com o compromisso com a consolação ou seja a renovação dos nossos sentimentos muitas vezes nós somos capazes até de perdoar a outros irmãos pelos enganos que cometem pelos erros pelos desvios que praticam em relação a nós aos outros irmãos em relação a sua trajetória mas nós não somos capazes de perdoar a nós mesmo é preciso que aprendamos a nos consolar pelo auto perdão e olha que eu não estou falando em passar a mão na cabeça da gente como se não tivéssemos errado e tivéssemos simplesmente que dizer a nós mesmos paciência eu sou humano sou falível e não tenho senão que assumir que errei pronto não o verdadeiro perdão e o auto perdão é arrependimento consciência do que a gente fez de errado um compromisso com não voltar a cometer o mesmo erro terceiro a reparar o erro cometido quarto assumir as consequências do erro cometido não deixar ninguém assumir os erros que nós cometemos e por fim dizermos para nós assumidos esses compromissos vou viver de acordo com eles e não quero mais ficar pensando no que eu errei quero pensar a partir de agora do que eu devo acertar essa é a consolação e por fim o compromisso da nossa transformação ou seja a renovação do nosso comportamento no dia a dia precisamos dar passos no dia a dia precisamos se for o caso dar saltos comportamentais porque nós já perdemos tempo em demasíduos e o Natal está nos acontecendo mais uma vez não para que nós nos fartamos nas nossas mesas graças a Deus abençoadas pelo nosso Pai não para que inchamos nossa sala de parentes com seus presentes e com sua disposição de receber os nossos presentes façamos do Natal uma oportunidade de mudança de comportamento de modo que mudança de conhecimento mudança de sentimento e mudança de comportamento constituam o caminho do nosso renascimento anímico o nosso renascimento espiritual então meus irmãos eu queria aproveitar este final da minha mensagem para ler algumas mensagens que eu considerei muito interessantes trazidos por exemplo pelo espírito João de Deus na psicografia de Chico Xavier em Parnaso do Alentum no que ele chamou de na noite de Natal um pequeno trecho o garoto pergunta a sua mãe minha mãe por que Jesus cheio de amor e grandeza preferiu nascer no mundo nos campos da pobreza e a pobre mãe de olhos fixos e terna melancolia responde por certo Jesus ficou nas palhas sem proteção por não lhe abrirmos na terra as portas do coração então meus irmãos se nós estamos vivendo o Natal não é aquele Natal de Jesus apenas o Natal histórico que não sabemos exatamente quando aconteceu estamos vivendo um Natal simbólico que nos pede não fechemos o nosso coração para Jesus abramos para ele o nosso coração e façamos como nos canta o nosso querido Braulio Bessa que diz que você possa ser bom a começar de janeiro e que esse sentimento seja firme e verdadeiro que você viva o Natal todo ano o ano inteiro ou então como a canção do padre Zezinho que diz assim que bom se o nosso Natal fosse Natal todo dia que os pais fossem José que as mães fossem Maria e cada um de nós fosse qual Jesus de Nazaré mas como esse sonho de fazermos o Natal todo dia não deve ser apenas um sonho eu queria ler um trecho um pouquinho maior mas que eu fui coletar no conjunto roupa nova um texto lindo onde eles dão uma lição inclusive para nós dizendo o seguinte um clima de sonho se espalha no ar pessoas se olham com brilho no olhar a gente se sente chegando o Natal é tempo de amor todo mundo é igual os velhos amigos irão se abraçar os desconhecidos irão se falar e quem for criança vai olhar para o céu fazendo pedidos por velho noel e agora a mensagem se a gente é capaz de espalhar alegria se a gente é capaz de toda essa magia eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia mas como é que esse Natal pode ser todo dia eles dizem para nós eles dizem assim o jeito mais manso mais calma mais tempo para a gente se dar me diz porque só no Natal é assim que bom se ele nunca tivesse mais fim que o Natal comece no seu coração que seja para todos sem ter distinção um gesto um sorriso um abraço o que for o melhor presente é sempre o amor se a gente é capaz de espalhar alegria se a gente é capaz de toda essa magia estou certo que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia que assim seja meus irmãos assim há de ser um grande abraço a todos os irmãos muito obrigado Jorge por essa palestra tão edificante tão boa de reflexões sobre o Natal sobre esse momento mágico que nós podemos perpetuar em sintonia com o Cristo desejo também a todos um feliz Natal e vamos fazer a nossa prece agradecendo ao Pai Celestial e ao Divino Mestre Jesus todas as oportunidades que nos chegam de estudo de reflexão de aprendizagem de aprendizagem de crescimento que o caminho mostrado por Jesus seja seguido por todos nós para que realizemos essa transmutação essa magia de transformar o nosso dia a dia no dia de Natal que a nossa solidariedade a nossa benevolência a nossa indulgência nossa capacidade de perdão seja despertado a cada dia cada vez mais intensa cada vez mais abrangente para que consigamos ser co-criadores do universo com o Pai colaborando fazendo a nossa parte a nossa obra a nossa tarefa ajudando assim as forças celestes a dias melhores para todos nós que Jesus nosso divino amado Mestre nasça todo dia para todos através das atitudes dos pensamentos das palavras muita paz para todos um feliz Natal um ano novo de muita saúde de muita paz e que no próximo ano nós estejamos juntos como vamos estar não é e o Paulo Machado já divulgou a partir do dia seis e estaremos retomando as palestras presenciais com ele fazendo a primeira palestra em seguida a direção já estuda de ficarmos intercalando aí a palestra presencial às quartas-feiras e a online continuando na quinta nossas postagens continuam também na quarta-feira muita paz para todos uma boa noite mais uma vez muito obrigada Jorge boa noite feliz Natal para você e para Beth ok obrigado galera feliz Natal para você que está aí nos bastidores e obrigado por todo apoio toda a força boa noite vocês todos também eu no meu cartão de Natal eu disse seja feliz o Natal ao mundo esparzindo luz pão saúde alegria o abrigo e a paz de Jesus e faça o ano vindouro promissor de fartura e de justiça de comunhão e de amor um grande abraço a todos os irmãos a todos os nossos cidadãos co-cidadãos brasileiros um grande abraço um grande abraço boa noite a todos muita paz